A presidência da República vai ter que prestar informações detalhadas sobre os gastos com o cartão corporativo do governo federal, utilizado por Rosemary Nova de Noronha, que chefiou o gabinete da presidência em São Paulo entre os anos de 2004 e 2012. O pedido foi feito pelo jornalista Tiago Lana, juntamente com a Infoglobo Comunicação. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça acolheu a solicitação e o extrato deverá conter discriminações de tipo, data, valor das transações, além de CNPJ e razão social. As movimentações de Rose, como era conhecida, foram descobertas em 2012 na Operação Porto Seguro da Polícia Federal. A ação desmontou uma suposta quadrilha acusada de vender pareceres de órgãos públicos a empresas privadas. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República havia disponibilizado uma planilha contendo os gastos efetuados no período de 2003 a 2011, mas sem as discriminações solicitadas. Insatisfeitos, a Infoglobo e o jornalista Tiago Lana alegaram que o direito de acesso aos documentos administrativos é um direito fundamental previsto na Constituição Federal e em legislação infraconstitucional. O relator do caso no STJ, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, entendeu que o não fornecimento dos documentos e das informações com detalhamento solicitado constitui ilegal violação do direito da empresa e do jornalista no acesso à informação de interesse coletivo, o que é assegurado na Lei de Acesso à Informação. Do Superior Tribunal de Justiça, William Nascimento.